Um novo ano, muito mais conteúdo. Em 2023, nós trouxemos super entrevistas e também muitas participações em grandes eventos. E nesse ano, nós vamos trazer ainda mais conteúdo. O Nordecore Talks foi criado para trazer muita informação de ultra-relevância para profissionais do mercado. Arquitetos, designers, engenheiros e também empreendedores. E nisso, nós trouxemos aqui grandes convidados, expoentes do mercado, para falar sobre assuntos relacionados a esse vasto mercado da construção civil dentro das suas áreas de especialidades. Em 2024, surge uma grande novidade. O quadro Talks Empreendedor. Aqui, nós vamos falar sobre muitos assuntos relacionados ao empreendedorismo, trazendo um conteúdo de ultra-relevância para novos empreendedores e também para empreendedores que já estão no mercado e querem ter um constante aperfeiçoamento. Muito conteúdo vem por aí. Sobre empreendedorismo, sobre arquitetura, design, iluminação, em grandes eventos aqui no Brasil. Então, acompanhem, porque um conteúdo de muita relevância está chegando.